A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Me ama, esse pai me acha pós, esse Rolex preto, pente contra as horas Apocha uma cara, não deixa a gata só Minha cara de tolha, deixa apaixonada, as gotas do mundo brilha do anália Esses picos sujos, querendo que eu caia, sempre guiando por toda madrugada Desce vulcanas, psique com gelo de coco, boto pro Insta Só faz pantalho feijoso, deixa os menores roncar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas, só pra tacar os olhos Desce vulcanas, psique com gelo de coco, boto pro Insta Só faz pantalho feijoso, deixa os menores roncar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas, só pra tacar os olhos Desce minha pista, cama de vermelho, passando a frente do Gond Eu andei pra ver luz, cama da foto, na frente do espelho Espejelou no papo, louca linda, me mandando bandida Tipo R&D, tô com o trip da mão Essas pátio me ame, esses pães me acham pós Esse Rolex prende, tente, contas ó Essa pátio maca, não deixa a gata só Minha cara de tolha, deixa eu apaixonada As gata do moro, brilha do anália Esses picos sujos, querendo que eu caia, sempre guiando por toda madrugada Desce vulcanas, psique com gelo de coco, boto pro Insta Só faz pantalho feijoso, deixa os menores roncar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas, só pra tacar os olhos Desce vulcanas, psique com gelo de coco, boto pro Insta Só faz pantalho feijoso, deixa os menores roncar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas, só pra tacar os olhos Desce me atriz Será que o R10 o pinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar